Convocamos G. Dias e José Rainha pra CPI do MST e os dois pediram habeas corpus pro Supremo Tribunal Federal, né? Como eu já havia previsto, eu já avisei, eles tentaram, né? O governo tentou negociar, o PSOL, o PT tentou negociar pra que a gente só convidasse, né? O G. Dias, pra que a gente só convidasse o Zé Rainha e que a gente não convocasse. Através de convocação, corre um risco grande. Ou delas não virem porque podem conseguir um habeas corpus, ou mesmo delas manterem o direito de não conversarem, de não apresentarem as suas posições, o que seria pior pro andamento dessa CPI do trabalho de todo mundo. Eu tenho certeza que ambos os líderes dos movimentos têm muito a dizer, inclusive têm muitas condições de estarem presentes nessa comissão pra argumentarem em defesa dos movimentos dos quais eles fazem parte. Qual que é a diferença do convite pra convocação numa CPI? No convite, você tem o direito de falar o que você quiser, literalmente. Você pode mentir, você pode ficar calado, você pode não ir, né? Você tem todos os direitos de ser um convidado, como se fosse convidado pra uma festa, né? E não é o caso de uma CPI, né? Você só convida aqueles que estão lá pra dar contribuições ou como vítima, por exemplo. Uma vítima pode ser convidada, né? Ou mesmo alguém que vá falar sobre o acórdão do Tribunal de Contas da União, que demonstrou irregularidades, né? Ilegalidades na distribuição de terrenos pro MST e pra CUT durante os governos petistas. Aí você pode chamar na condição de convidado. Agora, Zé Rainha e Gê Dias tinham que ser convocados. E nós convocamos, né? O requerimento de convocação do José Rainha foi o meu requerimento. Ele foi ao Supremo Tribunal Federal pedir habeas corpus pra não comparecer ou, se comparecer, ter o direito de ficar calado. E Gê Dias, né? Que nós já vamos imediatamente ter uma audiência com o Gê Dias. Ele já vai comparecer à CPI do MST. Pediu, né? Para não ir também. E caso, né? O pedido fosse negado, pediu o direito de ficar calado. Pois muito bem. Nós vamos falar sobre o resultado desses habeas corpus logo depois que você se inscrever no canal, e você clicar no sininho pra receber as notificações e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Muito bem. Gê Dias, pra quem não se lembra, é aquele sujeito que tava lá tranquilamente abrindo as portas do Palácio do Planalto pra que vândalos criminosos destruíssem patrimônio público lá dentro do Palácio do Planalto, da representação máxima do Poder Executivo Federal. O Gabinete de Segurança Institucional, responsável, né? Pelo batalhão da Guarda Presidencial, responsável pelo destacamento das Forças Armadas que faz a defesa daquele prédio, em vez de defender o patrimônio público, em vez de impedir que o relógio da época de Dom João VI, meu Deus do céu, fosse destruído, tava lá, né? O pessoal servindo água, tava lá o pessoal sendo amigável e delicado e trocando sorrisinhos com os invasores. Pois muito bem. Esse Gê Dias foi durante a sua gestão, né? E que ele estava com a inteligência do governo, né? Com a ABIN. E a ABIN, ela é uma agência de inteligência, que ela faz relatórios não só sobre ameaças internacionais, sobre interesses de outros países, que entram em conflito com interesses nacionais e com eventual espionagem de outros países contra nós, mas também contra ameaças nacionais, né? Então, o crime organizado, né? Invasões de terra, movimentos de invasores de terra. Nós sabemos que a ABIN tem relatórios de inteligência sobre o MST e essas invasões aconteceram durante a época, né? Em que Gê Dias era ministro. E justamente por isso que nós aprovamos a sua convocação na CPI. E ele pediu o habeas corpus no Supremo Tribunal Federal e o habeas corpus, pra ele não ir, foi negado. Ele será, sim, obrigado a estar na CPI do MST. Gê Dias será obrigado a estar presente e vai ser questionado e eu estarei lá para questioná-lo. E mais do que isso, infelizmente, ele conseguiu no Supremo Tribunal Federal o direito de ficar calado. Ou seja, ele só vai responder aquelas questões que ele quiser responder. Mas, pra mim, vou ser muito claro com vocês. Só o fato de eu ter o direito de colocar as questões para ele, né? De dar oportunidade para ele se defender. De dar a oportunidade para ele narrar o que aconteceu. Só o fato de eu escancarar isso e ele ficar em silêncio. Mas vamos supor que ele opte, de fato, e ficar em silêncio de todas as hipóteses. Porque ele pode ou não ficar em silêncio. A gente já teve, salvo engano, eu tenho acompanhado pouco, eu confesso para vocês, a CPI do dia 8. Porque eu estou muito focado, como vice-presidente, nos trabalhos da CPI do MST, nas diligências, nos requerimentos de informação. Enfim, já passam de mil páginas as informações que nós temos na CPI do MST. E eu, como vocês sabem, faço questão, infelizmente, diferente da maioria esmagadora dos outros parlamentares de estudar ponto a ponto para saber daquilo que eu estou falando e para não ter como rebater. Porque você pode ter até a sua própria opinião, mas você não pode ter os seus próprios fatos. É com isso que eu trabalho numa investigação. Porque a investigação está lá para investigar a verdade real, o que de fato aconteceu. Então, parece que na CPI o pessoal conseguiu, no Supremo, o direito de ficar calado. Mas teve gente que não exerceu em sua plenitude esse direito. Teve gente que escolheu responder algumas perguntas. Assim como o ministro G. Dias vai poder escolher responder ou não as perguntas. E para mim, se eu coloco uma pergunta comprometedora e ele exerce o direito de ficar calado, quando é que você exerce o direito de ficar calado? Você exerce o direito de ficar calado quando, se você for falar, você vai se incriminar. E você tem o direito constitucional, como toda democracia desenvolvida tem. Não estou falando que a gente é uma democracia desenvolvida, mas essa é uma coincidência. E você tem o direito de não se incriminar. É um direito constitucional. Beleza. Você tem o direito de ficar calado. Mas para mim já vai ficar muito claro. Se eu faço um questionamento incisivo, objetivo, direto, com a finalidade de apurar um fato, e o ministro não esclarece aquele fato e exerce o seu direito de ficar calado, já fica muito claro para mim que, se ele falar, ele vai estar se incriminando. Se ele falar, ele vai estar se comprometendo. E vai ficar exposto para mim e para o resto da população. E para mim, isso já basta. Além disso, Zé Rainha. Requerimento de minha autoria que foi aprovado convocando Zé Rainha, o sujeito que já foi preso até preventivamente aí por extorsão pela Justiça de São Paulo, está cumprindo medida cautelar. Tentou no Supremo Tribunal Federal e foi negado o seu direito a não ir, a não comparecer à CPI. E mais, foi negado o seu direito de ficar calado. Ele irá na condição de testemunha, portanto vai ter que responder tudo o que a gente perguntar. E vai ter que falar a verdade. Se ele der falso testemunho, ele estará cometendo crime. Então, isso aqui, eu me lembro que eu fiz mais ou menos um mês, um mês e pouco atrás, um vídeo falando para vocês que o Supremo Tribunal Federal não é uma coisa uniforme, não é uma coisa só, não é um puxadinho do PT que faz o que o PT quer e pronto, acabou. Não, os ministros do Supremo são pessoas que têm interesses pessoais e que têm visões pessoais e que, ora, estão a serviço, sim, de uma ideologia, de um pensamento, de um governo, ora, não estão, né? Eles estão com a toga lá para o resto da vida. Eles não necessariamente precisam estar alinhados com o governo, nem com o governo que os nomeou, não necessariamente, né? Óbvio que o que a gente vê, na maioria das vezes, é o Supremo alinhado com aqueles governantes ou com aqueles partidos, com aquelas correntes ideológicas que o nomearam. Mas nem sempre isso é verdade, nem sempre isso acontece. Vocês acham que era de interesse do PT ter o José Rainha depondo na CPI da MST? É óbvio que não. Ainda assim, a ministra Rosa Weber é uma ministra que hoje é presidente do Supremo Tribunal Federal e é uma ministra que foi nomeada pelo PT e é uma ministra com posicionamentos de esquerda. Ela era juíza do trabalho, né? Tem um posicionamento mais à esquerda. Ainda assim, ela negou o Abiasco por entender que não, que ele não estava sendo chamado ali na condição de... Ele não estava sendo convidado, né? Ele não teria o direito de não ir, ele não teria o direito de não depor. Ele tem, sim, todas as condições de estar lá e de prestar o juramento para falar a verdade, né? Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês é uma mensagem de esperança, de que, assim, está muito difícil, os poderes estão absolutamente desequilibrados? Os poderes estão, mas não existe uma unanimidade e um controle completo e total do PT sobre o Supremo Tribunal Federal. Essa não é a primeira e nem será a última decisão em desfavor do governo que algum ministro do Supremo vai tomar. No caso do G. Dias, eu nem sei quem foi o ministro que tomou a decisão de obrigar ele a comparecer à CPI, mas foi outro ministro, não foi a ministra Rosa Weber, salvo engano. Então, eu estou colocando isso aqui para vocês para ficar muito claro que, com o tempo, né? O governo perde força. Todo governo, com o tempo, perde força, fica mais desgastado. E o governo Lula é um governo que está se desgastando mais rapidamente do que qualquer outro. É o governo que, desde a redemocratização, né? Assumindo no primeiro ano de mandato, está com a popularidade despencando, né? E muito rapidamente, né? E eu vejo isso não só nas pesquisas externas, aquelas que saem na imprensa, mas nas pesquisas internas que nós temos também, que partidos políticos fazem e que nós temos acesso. Então, quanto mais impopular fica o governo, mais fraco fica o governo, também para o Supremo Tribunal Federal, assim para o Congresso Nacional, fica menos interessante estar ao lado do governo. Fica menos atraente estar ao lado do governo. Vale menos a pena estar ao lado do governo. Então, com um trabalho muito técnico, muito profissional, nós estamos conduzindo a CPI do MST para que ela vá no seu alvo máximo, para que ela responsabilize todos os criminosos, todos os invasores, todos aqueles que cometem crimes conectados com as invasões, né? Extorsão, ameaça, agressão, né? Enfim, uma série de crimes. Vamos responsabilizar todos esses criminosos, sim. Vamos indiciar todos esses criminosos, sim. E vamos propor um pacote anti-invasão, porque a CPI também propõe lei e nós vamos ter que propor, sim, uma mudança na lei, porque não dá para aceitar a lei como ela está hoje. Inclusive, o presidente da CPI, o deputado Zucco, com quem eu tenho um excelente relacionamento, apresentou um projeto para assustar a resolução do CNJ, que eu denunciei na CPI, que dificulta a reintegração de posse, que obriga a ter um programa da Prefeitura de Habitação cadastrado em execução com as famílias que invadiram aquela terra para depois você ter a execução do mandado de reintegração de posse. Então, nós estamos trabalhando firmemente e nós contamos muito com a ajuda de cada um de vocês. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar. E aí E aí